Olá filhão, esse vídeo aqui é pra você filho Léo, olha só onde o papai tá, papai tá aqui ó, subiu muito com a bicicleta, estou aqui ó, pertinho das nuvens, mas eles estão passando aqui ó, pertinho de mim as nuvens, olha quando você crescer um pouquinho mais nós vamos fazer umas aventuras muito doidas dessa também viu, tá frio aqui um pouquinho viu, por isso que eu tô, uva, cobre aqui também ó, e vela também o nariz, então, pois é, pode deixar que o papai vai trazer você se você quiser umas aventuras dessa aqui, Tô bem alto, lá perto das nuvens, bem pertinho aqui das nuvens, te amo muito, te amo muito mesmo filhão, viu, esse vídeo foi pra você, beijo, tchau, te amo hein, E aí galera, ali é o passo que nós vamos subir, ali já tem gelo, tá frio, frio, galera aqui se arrumando, Uh, chão frio, tá frio, tá frio, estan frio. Tá faltando no cardium, tá faltando marcos, E aí galera, Gelo Vamos subindo um passo aqui Os Alpes Suíços Muito frio E aí, Tel O que você está achando? E aí, Marcão? Era isso que você queria? Era isso que eu queria Eu ia me empurrando Oxe, isso aí Não ia largar mais Estar no hotel, o trem Foi para isso que eu vi não Eu vi para isso aqui Olha o que tudo Esse Olha a dúvida O meu está no topo do mundo, meu É isso mesmo É isso mesmo Vamos embora que eu quero mais cinco dias assim Uh Uh Bora 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 Bora, Mural Bora Uh Uh E aí, Yod E aí, Yod Ia ser bruto hoje? 12 graus Tão sensação de terrestre aqui É tudo cedo Eu acho que é lá de baixo. Isso aqui está aí. Beleza. Massa. Agora a expedição ficou como deveria, né? É, agora virou a expedição. Agora a gente está no Salpis mesmo. Mesmo! Suíços! Finalmente, estou sentindo realmente que a gente está mais 8 graus. Agora ela começou. Claro. A gente descendo, espiando, a gente ainda subindo. Quantos graus tem aí? A gente está com aproximadamente sensação térmica de 6 graus. Nem falava que eu estou com ele. E o Ata Rarefeito também? Já passou na Rarefeito pela altitude. Se passou lá embaixo, há muito tempo tinha neve lá embaixo. E aí vai ter neve lá em cima. Vai ter neve lá em cima. Vamos provar. E aí, galera. Chegamos aqui na casinha, no Alto do Passo. 2.606 metros. A gente está aqui se abrigando aqui na casinha. 6 graus. 6 graus. Esse é o que? A galera está bebendo vinho. Mostra aí, mostra aí. Eu quero também. Outro lado. O gu de vinho. É o gu de vinho aí, ó. É o gu dos brocadores. Galera, estamos aqui no Passo a 2.600 metros. 4 graus. Vamos descer muito, galera! Bora, mural! Bora, mural! Vamos lá para baixo! Vamos lá para baixo! Uh! Ae! Radical demais!